E aí pessoal tudo bem com vocês espero que sim eu já quero pedir você para já deixar aquele joinha nesse vídeo que é muito importante tá então se você tá assistindo o vídeo já deixa aquele joinha vai coloca o dedinho aí no joinha gente é só baixar um pouquinho a tela e clicar nesse botãozinho e tá com o dedinho para cima assim e tem que deixar ele bem azulzinho é isso aí beleza então aqui que tem de novo aí é um negócio de festa não é então vamos entrar aqui na festa essa é a nova loja galera quando você entra você cai nesse lugar aí que tem muitas coisas parece um tempo aqui parece um tempo com coisas né é várias várias detalhezinhas ali com os pets e tudo mais muito legal mesmo e o que que é isso daqui e tem esse negócio muito legal que tá escrito o seguinte derrubar uma festa de dança onde quer que vá eu não sei o que que é então eu quero convidar vocês a gente descobrir o que que vai acontecer se a gente comprar esse item né filho é então galera vamos comprar esse item aí foi beleza beleza e aí apareceu na sua bag ah lá tá na sua mão ah que legal virou um negócio de festa que legal pega ele aí vai 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 em outro lugar que legal vai lá fora filho vai lá fora filho vai ficar chegando no lugar coloca aí no meio da praça ah tem que esperar vai clica de novo para ver que tá falando tá falando assim agora deu explosão de festa explosão de festa explosão de festa em qualquer lugar pessoal que legal e será que pode pessoal calma para todo mundo dançar todo mundo ali você tá vai não é que não tem ninguém aí você vai colocar no lugar a bebê vai lá fora vou chamar a galera para poder dançar e aí e aí colocou e aí para o bebezinho dormir e será que pode colocar infinitamente isso daí pode só não pode estragar essa bola aí agora é e agora faz uma boate em cima da galera lá a galera toda no meio lá a galera vai querer dançar olha assim vamos colocar duas bolhas vamos colocar duas bolhas e agora vamos colocar vamos colocar uma bolha vamos colocar uma bolha que legal cara, muito legal qualquer lugar que você chega, você já chega com a bolha agora você já chega com a bolha olha lá ficou muito legal Olha, tem som Festinha, né? Festinha, você tem que levar a festinha para os lugares Para a galera poder dançar e se divertir Não acho que está, mas não estou vendo a bola Acho que ela está Está na cabeça do povo aí Olha lá, que legal Vira uma festa na rua Feça de carnaval mesmo, galera Feça de carnaval Vai, vai, muito legal Vai ter cachorro quente Vai ter barraquinha de cachorro quente Sim Vai ter barraquinha de limonada Sim Vai ter musiquinha Sim A nossa festa é aqui Vamos lá, vamos lá E galera, para quem não assistiu esse vídeo Para quem assistiu, quer dizer Esse vídeo até aqui Muito obrigada Obrigado, pessoal Tchau Tchau Esse foi o vídeo, galerinha Só para mostrar para vocês Tchau 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 Tchau